Salve, amantes da natureza! Salve, galera! Tá começando aqui um dia, hoje é sábado, dia 28. Dia 28 de novembro, galera. Eu vim aqui, ó, tô com umas contas na mão, galera. Ó, eu queria tirar essa conta aqui. Essa de 184 reais. Ui, isso, essa que caiu no chão ali, ó. De 184 reais, galera. Queria agradecer, né amor? Dá pra ver, será? Acho que dá pra ver, não dá? Queria agradecer, como é que... Léia Almeida. A Léia Almeida, por ter pago. Ela pagou essa conta pra gente, galera? Ela é daqui de Itabua. Aqui de Itabua, fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada, Sil, pela sua ajuda. A gente tava com as contas aí. Ó, você tem uma ideia, ó o tanto de conta que nós estamos. Ela pediu pra gente ontem, que queria ajudar a gente. A gente ficou muito feliz. Obrigada por ter um coração tão bom. Verdade. E te ajudar a tirar um pouquinho desse sufoco. Porque nós tava esperando receber o dinheiro do canal, galera. Nós estamos esperando receber. Estamos, né? Pra nós poder pagar. E aí eu tava vendo aqui uma coisa aqui dessa... Pega essa terceira conta. Pega na mão todas elas aqui. Eu vou puxar aqui, eu tô querendo ler. Essa aqui, ó. Essa aqui, galera. Não sei se vocês vão conseguir ler aí, ó. Que vem isso aqui, ó. É aviso importante. O seu fornecimento de energia será cortado dia 27 do 11. Ó. A unidade de consumidores estará sujeita à suspensão a partir do dia 27 do 11. Caso o pagamento não seja realizado. É, então... Eu tô com medo, galera. Então eu vou fazer esse vídeo aqui. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui no... Pode ser o último vídeo que vocês vão ver. Até terça, quarta. Até pegar o dinheiro. Porque se eles cortarem, nós vamos ficar sem internet. Vai ficar sem nada, tá? Então pode ser que nós não consigamos lançar vídeo. Quer dizer, já tem um vídeo já que vai lançar sozinho. Eu vou gravar vários vídeos. Hoje eu vou ver se eu gravo vários vídeos. Já vou deixar eles programados.